Salve, salve galerinha, PES 2016, estamos aqui no Rumo a Estrelato, meu bonequinho Denilson Show Vou tentar jogar online com os caras aqui pela primeira vez O Anjo Denilson Bastante gente aí Vamos ver aqui Eu jogo normalmente do lado esquerdo, né? Vamos ver Denilson Show aí Pela primeira vez online Vamos ver Vamos ver Cadê eu? Bom, não sei o que eu posso fazer aqui Isso eu só espero É, vamos ver aí, né? Muda aqui, ó Só muda isso aqui, ó Uniforme Não consigo mexer em nada mais Em 12 pessoas Acho que no meu time deve ter umas 5 E o do adversário 1x7 E o do adversário 1x7 Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Vamos aí Vamos aí com o nosso bonequinho Denilson Show Não sei até quanto Até 15 minutos Só que eu posso gravar, galera Então não sei se eu vou conseguir até o fim do jogo Acho que não, né? Mas deve ser estar Assistindo aí Primeiro jogo aí Primeiro jogo aí Primeiro jogo aí online dele No lugar desse cara aqui, né? Vou tirar o Ribéry, né? Apesar que eu jogava ali, viu? Vou jogar lá pela direita É só corte pra esquerda e caixa No meu time eu jogo ainda na ponte preta Mas já tô na seleção e tal E na ponte preta Eu jogo do lado direito Na seleção eu jogo no meu lugar certo Que é do lado esquerdo Na ponte eu comecei do lado esquerdo Depois me jogaram pro lado direito Vamos ver aí Só que eu jogo com aquela câmera Que é a visão do jogador, sabe? Aqui provavelmente a câmera é igual A do jogo normal, né? Vamos lá Salve, salve pessoal Um grande abraço a todos Eu sou Silvio Luiz E Mauro Beggin estará ao meu lado Silvio Luiz Assim como quando a gente se encontra Não tenha dúvida Quando essas duas equipes estão em campo Vai ser um partidaço Eu queria mandar um grande abraço A todos os amigos de casa Enquanto a gente aqui Fica na expectativa Do começo do jogo Mauro, eu quero a sua opinião Quem vai desequilibrar a partida hoje? Quando o Juiz apita o final do jogo Tem que laçar esse cara Porque ele não para de correr Marcar, armar, chegar à frente É impressionante A qualidade e a potência física desse cara É o chileno Arturo Vidal Se fosse uma pelada Aê galera Tava chegando no calor Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo Cara, contra-ataque terminando Que nervoso Ali eu achei que o cara ia perder a bola Não conseguiu recuperar Eu vou ver chegando aqui embaixo Esse é o número 3 eu acho A rapaziada começou a trabalhar cedo hoje Gilberto, olha só Tá procurando alguém pra receber essa criança Dá uma olhada só Olha como ele olha Dá uma olhada Tá procurando Ninguém se desmarca Cabelo extravado E rapaz O jogo mal começou Mas o treinador já resolveu mudar Precisa mexer agora na sua equipe Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa E rapaz E rapaz Chutou nela, malandro Mete o bico Enfia o charuto nela É feio, é É feio, mas está valendo Tanto mexe galera Olha o jogo É legal se continuar assim sem travar Tanto assim É legal quando não trava nada Esse aqui é o número 3 The Wilson Show O Thiago tem seu top de bola aqui Olha o que Dá para bom Olha que lançamento que ele fez Mandou um charuto Olha aí, olha aí Olha ali, olha ali A habilidade ali Mas O cara me cortou Olha quanto o gol está saindo Olha lá, olha ali O que eu vou dizer Tem calma depois disso daí Na vida precisa ter sorte Foi o que aconteceu A bola voltou reboteada para ele Não tinha como errar Só podia fazer o gol A bola são dois de um lado E nada do outro Tem aquela bobagem de dizer Que 2x0 é um placar perigoso 1x0 é mais perigoso, né Agora é só ficar esperto O que eu vou dizer lá em casa Que bela ensacada, hein O que eu acho que é um bagação Os caras estão querendo fechar o caixão Rapidinho aqui, hein Sensacional o gol do moleque Chega de azeite Quando esse cara chuta de longe A bola vem toda torta Não tem jeito para o goleiro Eu aqui ó, sozinho Ele não passa Segurei ainda Parei de correr Mas vamos aí, né Para desanimar Vai rolar de novo o melão Para cá 3x0 Olha só o lançamento do menino Pode parar, pode parar Pode parar que não está valendo mais nada Estava pouca coisa impedida Mas estava impedida Meteu o bico nele no goleiro É isso, bonitão Tomou a bola na categoria Colocou a bola na frente O que tal? Jogou ela para o miolo Chegou na hora certa Meteu o bico lá para a frente Penda de penasso Que bola Agora a balanha é só mandar o sapato daí Lewandowski Ainda não tem jeito Ali não tem jeito É um paredano Eberi Está impedido De irei Thiago Rogou a bola Ei, segura ele, onde é que ele vai parar? Passa o giro do taco, malandro É... foi dele Olha, o pessoal não tá com pena dele não Vai ser uma sacola E aí, maurão O que você achou desse gol, hein? Olha, normalmente eu já não sei muito bem o que falar E dessa vez, sem menos ainda o que falar Pra uma defesa que toma tanto gol bobo Que fez o cara tão difícil que deixaram de novo Só ver pra nós correr aqui Quando é... Agora são eles que vão ter que... Vai arrumar a grapadura aí É, não é mal Eles passaram um traneado lá atrás E parece que não vai ter jeito de entrar, hein? Bom, Alandrade Tem que bater esse lateral direito, hein? É escandeio É o primeiro escandeio do jogo por... Douglas Costa Olha aí, mais uma chance Lá vai, lá vai O Bayern de Muniz Douglas Costa Prontinho pra mandar pra área Logo de cara o escandeio Ele vai tentar uma jogadinha...